Música Muito bem, estamos aqui em Lagoa de Jucá com o prefeito Cícero do Carmo, o prefeito que está fazendo um trabalho incrível, está resgatando a cultura de Alcanteu, que estava meio que perdida, veio pandemia, veio muita coisa e tivemos aí grandes festas, tivemos o São João Raiz que o prefeito recuperou nesse momento e hoje, dia de São Pedro, dia 28, véspera de São Pedro, estamos aqui na comunidade de Lagoa de Jucá, como vocês acompanham nas imagens aí, apresentações de quadrilhas e grandes shows musicais, então prefeito, qual a importância desse resgate histórico da cultura de Alcanteu? Exatamente, Jucá, como você falou aí, nosso São João, nossa noite de São Pedro, é exatamente essa, voltar à cultura, é uma festa voltada para as famílias, para os idosos, para as crianças, para que possam aproveitar a noite, apresentação de crianças, apresentação de quadrilhas e shows, hoje com renome nacional, como é Tom Oliveira, a banda principal hoje, tem Jaine, de banda que vai se apresentar, e Turcatânia também, que vai encerrar a noite de hoje, uma festa foi pensada para toda a família do distrito de Lagoa de Jucá e de todo o nosso município. Ou seja, o prefeito pensou exatamente valorizar quem é de casa, a prata da casa, com Jaine, também trazer uma atração que é de renome nacional, o Tom Oliveira, então gostaria que o prefeito deixasse a sua mensagem aí, para o pessoal que vai aproveitar a festa, e claro, a mensagem de São Pedro aí, para esta comunidade de Lagoa de Jucá. Exatamente, que todos tenham uma boa festa, uma festa com segurança, brincam com segurança, que a gente fez essa festa pensando no bem de todos. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite de São Pedro. Estou com uma atração nacional, o cantor, o compositor Tom Oliveira, que é renomado no Brasil com suas composições e músicas, e hoje está aqui em Lagoa de Jucá, abrilhantando o São Pedro, trazendo essa festa maravilhosa. Tom Oliveira, qual a mensagem que você deixa para os amigos de Lagoa de Jucá, de Alcateu, nessa noite festiva de São Pedro, uma noite tão importante, uma noite de festa? Antes de mais nada, agradecer, agradecer a vocês pelo carinho, pela receptividade aqui na Lagoa de Jucá, agradecer ao prefeito, agradecer ao povo que está aqui na praça esperando a gente, daqui a pouco a gente está aí no palco, agradecer a Deus pela oportunidade de estar realizando mais um evento, mais um São Pedro, depois de quase três anos a gente parado sem poder realizar eventos, agora a gente poder estar tendo esse contato agora sem máscara e tal, e estar junto do público, isso não tem dinheiro que pague, é uma gratidão imensa, que eu acredito que todo mundo tem, nós passamos, tantas pessoas perderam a vida, perderam parentes, perderam amigos, nós perdemos, e a gente conseguiu estar aqui, então é motivo de gratidão, de muita alegria, e poder comemorar com festa, com música, é muito bom. É um momento de resgate da cultura, do encontro do povo, como o senhor falou agora há pouco, as pessoas já sem máscara podem se abraçar e festejar, e para já finalizar esse momento, um pedacinho da composição nacional Paraíba Joia Rara. Eu sou da Paraíba, meu, esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, daqui a pouco tem mais, hein? Eu sou da Paraíba, meu, esse lugar, eu sou da paraíba, Eu sou da Paraíba, meu, esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar, lugar tão lindo assim pra minha joia rara, que bom estar no ponto mais oriental, astrologicamente ser um ariano, rimar como um augusto tão angelical, eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Eu sou da Paraíba, meu, esse lugar, eu sou da paraíba,